DJ VN Maestro, solta, solta a putaria É piro, é piro, é piro, é piro nas meninas Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não a fiel descloplado É piro, é piro, é piro, é piro, é piro Solta solta a putaria São piro, é piro É piro, é piro É piro, é piro, é piro, é piro Desce, desce, tala rica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel, desculpa Desce, desce, tala rica, com a buceta na minha pica Só me arranha nem me morde, se não há fiel, desculpa Desce, desce, tala rica, com a buceta na minha pica Só me arranha nem me morde, se não há fiel, desculpa Com!